Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo Mas que Deus abençoe a sua vida assim como a minha, entre todos os nossos Pessoal, estamos aqui no topo, graças a Deus tivemos aí um domingão de pasto abençoado em família Até vou pôr aqui o vídeo dos meus sobrinhos na caça aos ovos, né? Eu tenho sobrinho, a Clara e o Arthur Quem me acompanha nas outras redes sociais já viu, né? E eles têm 5 anos de idade E aí ontem nós fizemos a caça aos ovos O Léo já tá grande, né? Já tá com 14 anos Mas ele queria ovo de Páscoa, ele falou, mãe vai ter meu ovo de Páscoa, né? Que tem que ter E agora eu saí viajar hoje, ao invés de eu sair ontem, eu resolvi sair hoje Dancei, porque cheguei aqui e não descarregou, ficou pra amanhã Mas valeu a pena, valeu a pena a demora Agora eu vou recolher o caminhão ali na firma que eles deixaram pousar lá dentro Pra não ficar aqui fora da rua E aguardar até amanhã aí a descarga E aí, pessoal, na minha demora pra sair viajar, né? Porque ontem, eu ia sair ontem, tava tudo certo Falei, ah, vou sair lá por umas 2, 3 horas Mas a gente foi lá pra Palmeira Pra casa do Sr. Luiz e da Marilda E acabou que a gente ficou lá E tava tão bom, tão gostoso em família E almoçamos e depois do almoço tomamos chimarrão E aí comemos pipoca E aí teve... as crianças entraram na... não na piscina Na jacuzzi, porque a piscina tava fria E eu falei, ah, sabe uma coisa, tá tão bom Eu não vou embora hoje, não E aí eu ia embora pra pegar o caminhão pra sair viajar, né? Falei, deixa, amanhã eu saio Aí à noite, até a hora que eu cheguei em casa Eu até cogitei a hipótese de sair, viajar Mas aí, logo em seguida Um amigo meu mandou mensagem pra mim Que tinha acontecido um atropelamento Um acidente na entrada em Ponta Grossa Exatamente por onde eu ia passar E tava um movimento gigante de carro E aí eu falei, chega Não vou porque... só pra se estressar Tem aqueles domingueiros que não saem quase pra ir na rodovia Daí quando saem, né? Acaba não tendo a experiência de quem é acostumado Aí isso acaba atrapalhando Aí deixei pra sair hoje Só que nessa de hoje Já me enrolei pra sair de manhã E resultado Cheguei aqui já depois do almoço Adivinha? Só que tiraram a amostra e não teve descarga Vai ter descarga amanhã cedo só E eu nem posso reclamar porque... Vou tirar isso aqui pra falar com vocês Eu nem posso reclamar, pessoal Porque fui eu que me enrolei Né? Então não dá nem pra reclamar Mas tá bom, tá ótimo Vou ficar aqui, tô aqui em Rolândia Rolândia do ladinho do Cambé Aqui onde eu fazia entrega antes Lembra? Eu fazia entrega da... No Mufato, né? No CD do Mufato Aí agora daqui a pouco Vou recolher o caminhão lá dentro da empresa Porque eles deixaram, né? Eu recolher o caminhão lá dentro da empresa Graças a Deus Dessa vez eu não vou dormir aqui na rua Porque as outras vezes que eu vim eu dormi na rua E... Aí eu vou dormir lá dentro da empresa Amanhã cedo descarrega E aí eu vou pra casa Né? Pessoal, quem eu... Quem me acompanha lá no Instagram já viu, né? A novidade minha que... É... Esse mês No dia 26 Eu dou início a minha faculdade em IAD Que é uma faculdade a longa distância Vou fazer um vídeo contando pra vocês Sobre essa novidade aí da faculdade em IAD É uma faculdade a longa distância Eu descobri que eu posso sim Fazer uma faculdade estando dentro do caminhão A distância Coloca o notebook aqui dentro Eu estudo aqui E se eu disponibilizar uma hora por dia do meu... Do meu tempo Eu consigo fazer, né? A faculdade E eu vou tá fazendo... Na verdade eu ia fazer administração E aí acabei mudando Porque abriu... É... A turma de logística E eu vou estar me especializando na área que eu trabalho Que é... Né? O transporte Então eu vou tá fazendo logística E vou tá mostrando pra vocês Mas a faculdade que eu... É... Vou tá fazendo é a Unicecal E a Unicecal Ela tem vários outros cursos Que são cursos a distância E... Que você pode sim É... Estar fazendo aí Mesmo estando a quilômetros Da sala de aula Isso que é o legal E é isso que eu vou tá mostrando pra vocês daqui pra frente Eu demorei muito pra tomar essa decisão Pra me mexer e querer me atualizar E... Agora é isso que eu vou fazer E não vou voltar atrás E vocês estarão comigo junto nessa Beleza? Aqui começa uma nova etapa na vida da Vanessa Mariana É moçada Aqui começa uma nova história Uma nova etapa Um novo desafio na vida da Vanessa Mariana Uma faculdade à distância E a D Hoje é possível Você já pensou? Quem diria, né? Que um dia a gente lá no caminhão A quilômetros de distância de uma sala de aula Conseguiria fazer uma faculdade Aqui na Secal é possível E eu vou mostrar isso pra você na prática Você vai acompanhar E caso você queira saber mais Eu vou deixar o site da Secal Pra que você possa entrar E também se atualizar Inicia-se aqui uma nova história Na vida da Vanessa Mariana A qual vocês estarão juntos Comigo nessa E é isso aí pessoal Vim aqui mesmo só pra bater um Um papo legal com vocês Pra contar um pouquinho do que tá acontecendo Tem várias novidades surgindo esse mês Uma delas é a faculdade Aí lá na outra semana Vocês terão uma outra novidade Que vem aí Que vocês vão gostar muito E depois na outra semana Que é na última semana do mês Terá uma outra novidade Já vou dar um adianto pra vocês Que teremos uma mudança na carretinha Mas espera aí pra você ver O que vai vir O que será que a Vanessa Mariana Vai engatar Estamos tendo algumas mudanças aí pessoal Graças a Deus Estamos tendo algumas mudanças Pra melhor E claro que vocês estarão comigo nessa Porque tudo isso eu devo Primeiramente a Deus Depois ao mérito meu Do meu trabalho Do meu esforço E depois a vocês aí Então é Várias coisas têm acontecido Devido ao fato de eu ter vocês comigo E lógico eu vou estar dividindo isso Com todos vocês Tá bom? Estão preparados? Então não Saem fora E se ligam aí Que logo vem mais Desplicando E depois a vocês E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto